E aí rapaziada, começando mais um vídeozão do canal, vamos fazer um vídeo aqui explicando pra vocês como que tá o andamento da Lander Pra quem não viu é aquela Lander que vai ganhar um pistãozinho da Rocat 84mm Ela vai passar das suas 300 e poucas cilindradas e vou mostrar depois calculando a cilindrada dessa moto pra vocês Tá, vamos explicar já, o motorzinho já tá todo desmontado Cabeçotinho já foi com a câmera de combustão retrabalhada Olha aí o talentinho, dutos retrabalhados, redimensionados Ó, tudo trabalhadinho, as válvulas originais preparadas e aliviadas pra dar um girinho bem legal nesse motor Tá, foi retificada aqui na parte de cima da válvula também, pra quem não sabe É, efeito assentamento Dado aquele trato lindo, né, que fica chave mesmo, que fica muito bonito No cabeçote Vou montar com dois retentorzinhos de válvula original e amarra Comandinho já foi retrabalhado Bala, olha que comandinho top Beleza? Tá aí ó, comandinho Depois, em outro vídeo, na hora que a gente estiver chegando na parte da montagem Eu faço um vídeo pra vocês Medindo o levante Medindo graduação de esse comando aqui E vamos tirar do mito aí Muita gente fica falando de graduação, graduação Vamos fazer um vídeo especial pra vocês sobre graduação de comando E explicar o que é isso aí, vou mostrar como eu vou medir Pra vocês, pra vocês entenderem muito desse mito de graduação 235, 310, 360 graus Beleza? Então já deixa o like por causa disso Pra fortalecer, pra eu ver mesmo o que vocês querem sobre graduação de comando Que eu vou fazer as medidas pra vocês Tá? Se alguém se interessar no cabeçote, as válvulas e o comando Eu tenho mais uma unidade Galera, não estamos mais vendendo peças E sim, estamos terminando de vender as peças que nós temos aqui Pra finalizar de vez essa venda online Então tem comando e tem cabeçote com válvulas preparadas prontinho pra vender Se você quiser adquirir, tem um telefone aqui abaixo Me liga e fala Léo, quero o cabeçote, quero o comando Beleza? Então liga no telefone que tá aí abaixo E vamos adquirir a última unidade de cabeçote Serve pra phaser e pra lander 250 Qualquer ano, tá galera? O bloco já foi retrabalhado Olha aí Já foi bem aberto o bloco, hein? Teve que ser aberto pra 91mm A camisa externa, ela tem 90,5mm Tá vendo? Foi reaberto Aí a gente vai terminar de arrancar juntinho aqui Vamos dar aquele tratinho na face Pra ficar show de bola Montar com a juntinha original Que o nosso cliente trouxe aí tudo juntinho Beleza? Depois eu acho que eu vou dar uma escovada nesse motor Eu tô achando ele um pouquinho escuro Não estou satisfeito Depois a gente vai escovar ele Deixar bem da hora Fechou, rapaziada? Então é isso aí Motorzinho nosso do... Vai sair agora Já tá montadinho aí, ó Tá? É... Pistãozinho 67 Virabrequim de 160 Tudo aí pra vocês, fechou? Lubrificação externa Nova flange Ó É o tamanho dessa flange Beleza? Daí eu vou fazer vídeos explicando pra vocês Fechou? Então é isso aí, galera Vamos que vamos Vamos dar mais uma notícia pra vocês aí, ó A Landerzera tá aqui Vai ganhar um trato agora Nas carenagens A gente vai dar um trato no freio Trocar óleo Pra o cliente sair daqui com a moto zero Passar uma serinha Um silicone aí Numas peças E deixar essa Landerzera E olha quem tá aqui Encostada Sem motor Vixe O que que aconteceu, galera? Olha a moto até empoeirada É... O seguinte Motor da Twister tá debaixo dessa bagunça aqui, ó Tudo aberto De novo, mano Nossa, abriu meu motor de novo Opa Não posso mostrar isso aqui Caramba Deixa eu guardar Então, galera Continuando na Twister É... Vou retirar a preparação que tem nela Vou colocar outra Outro motor aqui Um motorzinho mais básico, tá? É... Nossas tampinhas polidas da Twister Tá aqui guardada Outras tampas Que, pra quem não sabe Eu tenho dois motores de Twister Tenho esse aqui, tá? Comprei a embreaginha de CB300 E vou fazer o seguinte Eu vou pegar Vou montar outra Coisinha nesse motor E jogar aqui Na Twister Não sei se vai ficar mais fraco Vamos ver Depois, na hora que chegar as peças aí Eu mostro pra vocês O que eu vou montar nela Tá? É... Vou tirar uma preparação Vou colocar outra Não é... Não vai ser original Não adianta O... Pistãozinho dela tá aí, ó Tirei ele Teflonzinho já foi, né? Mas tá suave ainda O pistãozinho tá bom Tava, né? E vamos que vamos Vou voltar O virabrequim com o pino Tudo ali na... Naquele outro motor E vai vir aqui, mano Vai vir aqui Aquele motor de Twister Tá? Que... Quem sabe Eu comprei Esse motor de Twister Que tá ali desmontado Pra montar na Fan Já montei ele Só que daí eu precisei montar na Twister Nossa, deu o maior rolo Vou explicar também O porquê Esse desmonto e monta motor Da Twister, mano Foi um negócio aí Bem sério que aconteceu Que eu tava segurando aí Pra não soltar Eu tenho uns vídeos aí Bem... Ah, rapaziada Não é o foco do canal Mas eu vou ter que soltar Pra vocês entenderem aí O que aconteceu com a Twister Tá bom? Então eu vou tirar o motor Esse motor de 150 Mais pra frente Na hora que eu montar O outro motor de Twister É... Pra quem tá se perguntando Da Fan Galera, vai com calma A gente tá voltando ela aí, ó Coloquei um pneuzinho Zero dianteiro nela Michelin, né? Top Pra não ter dor de cabeça Essa motinha vai ser pra andar bastante aí Então vamos pôr pneuzinho novo Atrás também tá Michelin Tá vendo? Vamos montar aqui Um Michelinzinho atrás Mas é isso aí Vamos que vamos Ganhamos manetinho da IMS, mano Olha esse manete retrátil Joga pra frente E pra cima Não quebra nem a pau, mano Agradecer ao parceiro Thiago aí Que deu esse manete de presente Pra nós Muito obrigado, Thiago Tamo junto Valeu mesmo Aquele forte abraço Olha o par, mano Olha isso Que chave, mano Né? Então a gente tá mexendo na Fan Estamos voltando com ela Logo eu explico tudinho Que está acontecendo Que aconteceu Por que desse desmonto E monta da Twister Galera, não é brincadeira, mano É um negócio Um assunto sério aí Que... Vai dar o que falar Vai dar polêmica sim Por isso que ela tá Desmontadona aí Que eu desmontei o motor Tirei Pá Na verdade eu tenho dois motores Então daí eu coloquei um Aí deu um BO Eu tive que tirar Urgente Tive que colocar o outro Aí eu montei um motor mais É... Usado Porque eu precisava montar E tal Mas eu explico em outro vídeo Vocês vão tudo Criticar aí Mas não é brincadeira não O negócio foi bem sério E vamos que vamos Cobrir tudo aqui, mano Porque tava mó vento E as peças estavam tudo lavadas, mano Tava tudinho lavada Prontinha pra montar Entendeu Então vamos que vamos Quem quiser adquirir O restante das peças Os links do Mercado Livre Estão aqui abaixo E... Galera Só temos o que Está descrito no link Tá Se não tem o link Eu não tenho essa peça Tá, galera É de clientes O que eu tenho aqui Que vocês veem no vídeo Tá bom Então O que vocês querem comprar É somente o que tem no link abaixo E o que eu vou oferecer nos vídeos Beleza Então se você quiser adquirir Esse cabeçote aqui Só dá aquela ligada A gente já faz o envio Diretamente pra vocês Beleza Landerzeira chave Saindo Vai usar um Esse cabeçotinho E esse comando Que é o dela mesmo Tá, galera O outro Tá lá guardadinho Se vocês quiserem É idêntico a esse Fechou É nós que estamos juntão Aquele forte abraço Deixem o like Se não forem se Tchau Tchau